Olá, o programa Educação no Ar está começando. Hoje nós vamos falar sobre os critérios para a escolha da instituição de ensino superior, da expansão do programa Instituição Amiga do Empreendedor e da liberação de recursos para manutenção de vagas no Pronatec. Você que pretende ingressar num curso superior precisa ser bem criterioso na escolha da instituição. Confira as dicas na reportagem de Adriane Carrara. Antes mesmo de concluir o ensino médio, já se espera que o estudante saiba qual o curso que vai fazer na faculdade. Se é mais ligado em humanas, exatas, tudo se torna fator determinante para definir o futuro desses jovens. Afinal, essa escolha é muito importante. Mas, além do curso, caso o estudante opte por uma faculdade privada, é necessário ficar atento a alguns detalhes. E se informar sobre a instituição de educação superior na qual pretende estudar é essencial para que, ao final do curso, o estudante tenha um diploma válido. Preste atenção nas dicas. Credenciamento. A primeira coisa a fazer é verificar se a instituição é credenciada pelo Ministério da Educação, seja faculdade, universidade ou centro universitário. Essa informação pode ser obtida no cadastro do sistema Emec. O credenciamento é exigido por lei para o funcionamento de qualquer instituição. Espaço físico da IESI e resultados em avaliações. Outra dica é verificar as instalações da universidade, se há laboratórios e bibliotecas, por exemplo. Também é importante saber o resultado das instituições nas últimas avaliações realizadas pelo MEC. Mensalidade. Vale a pena confirmar ainda o valor das mensalidades e a existência de taxas de matrículas e outros encargos financeiros para não ter surpresas na hora de pagar a conta. Cronograma de aulas. Fique atento também ao número de dias letivos previstos. São necessários, no mínimo, 200 dias de aulas no caso da graduação. Outras informações. Além de tudo isso, vale lembrar que o MEC mantém canais de comunicação com os estudantes para receber denúncias e reclamações. Isso pode ser feito pelo portal ou pela central de atendimento, no telefone 0800 616161. O MEC anunciou a ampliação do programa Instituição Amiga do Empreendedor. O objetivo é fomentar a qualificação e a profissionalização de pequenos empresários com apoio de instituições de educação superior. Em comemoração ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, celebrado em 5 de outubro, o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou a expansão do programa Instituição Amiga do Empreendedor no Palácio do Planalto, em Brasília. O projeto visa qualificar e profissionalizar micro e pequenos empresários de todo o país, com o apoio de instituições de ensino públicas e privadas. São milhões de brasileiros que dedicam os seus recursos, a sua criatividade, a sua energia, à geração do emprego e renda. E nós temos que prestigiar aqueles que são estes, sim, campeões nacionais do emprego. São os micro e pequenos empreendedores. A ideia é que essa troca de experiências possa ampliar conhecimentos e habilidades, tanto dos estudantes quanto dos empreendedores, para aumentar o índice de sucesso e sobrevivência no mercado dos pequenos negócios. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, esse programa vai contribuir para o desenvolvimento econômico do país. É justamente a integração de políticas públicas que se somam e que, de certo modo, interagem entre si. E o que é mais positivo, um ambiente onde há confiança no empresariado, nas pequenas e médias empresas, para que se voltem os investimentos, consequentemente, à geração de oportunidade de trabalho. A partir de agora, todas as instituições brasileiras de ensino superior que queiram fomentar o empreendedorismo local podem aderir ao programa. O propósito é atingir, inicialmente, 500 instituições e 100 mil empreendedores. Mas nós temos um universo que chega a quase 20 milhões de pessoas nesse campo e temos também a oportunidade de mobilizar todas as instituições brasileiras de educação superior que têm cursos, principalmente de administração, de ciências contáveis e tecnológicos de gestão. Portanto, alcançamos o universo praticamente completo dessas instituições. A adesão só pode ser feita por meio eletrônico, no site iae.mec.gov.br. O Ministério da Educação liberou mais de 6 milhões de reais para a manutenção de matrículas no Pronatec. Os recursos vão garantir a continuidade de cursos técnicos em 52 cidades. O Ministério da Educação liberou mais de 6 milhões de reais para a Bolsa Formação, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Os recursos vão garantir a continuidade de 4.480 mil matrículas em cursos técnicos do Pronatec. Serão beneficiados alunos de 52 cidades nos estados do Amazonas, Tocantins, Paraíba, Rio de Janeiro e Goiás. O repasse é feito diretamente às instituições que oferecem os cursos. Nós fazemos o dimensionamento de quanto o ente estadual faz juiz e mandamos uma parte do recurso para que ele inicie a oferta. Ao longo da oferta, nós do MEC fazemos a aferição de se a oferta está caminhando bem, se está com êxito e fazemos as complementações de repasse à medida que são necessárias para a continuidade da oferta. Tudo isso é feito antes do recurso acabar. Todos os 42 diferentes cursos beneficiados são presenciais, de formação inicial e continuada, ou seja, de qualificação profissional. Essa liberação atende prioritariamente a pessoas desempregadas, que estão recebendo o seguro-desemprego e jovens aprendizes, que buscam qualificação para entrar no mercado de trabalho. Termina aqui o Educação no Ar de hoje. Acompanhe as políticas e ações do MEC pelo portal e redes sociais. Até o próximo programa.